Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, a Econet explica tudo o que você precisa saber sobre o trabalho em domingos e feriados. Escala, comércio, DSR da mulher, folgas compensatórias e atividades permitidas. É um guia completo para você que quer se aprofundar sobre o tema. Empresas e empregados precisam lidar com essas situações. Como as leis trabalhistas abordam as regras para o trabalho em domingos e feriados? No Brasil, todos os empregados, sejam eles urbanos ou rurais, possuem o direito, por lei, a um repouso semanal remunerado de 24 horas. Esse repouso, também conhecido como descanso semanal remunerado, de preferência, deve coincidir com os domingos. Sim, o domingo é considerado um dia especial, um dia de confraternização familiar. Embora domingos e feriados sejam considerados descansos remunerados, eles não se confundem. Ou seja, quando coincidir de na mesma semana recair um feriado civil ou religioso, o empregado terá dois dias de descanso remunerado. Agora, isso não significa que os empregados não podem trabalhar nesses dias. Sabemos que em certas situações ou condições é inevitável o trabalho aos domingos e feriados. Mas existem condições específicas para isso e vamos detalhar tudo para vocês agora. Lembrando, pessoal, que toda a fundamentação legal e índice para você navegar diretamente para os tópicos do seu interesse estão na descrição do vídeo. Ah, e outra coisa. Aqui no canal preparamos conteúdo de qualidade diariamente. E de graça. Então, se você quiser se manter bem informado, já se inscreva e ative o sininho. Mais de 100 mil pessoas já fizeram isso. Faça parte você também da maior comunidade contábil, tributária e trabalhista do Brasil. Começando, então, pela regra geral da escala de revezamento. Para algumas atividades, não tem jeito. É necessário trabalho nesses dias da semana. A legislação, então, prevê que seja organizada uma escala de revezamento entre os empregados. Não existe um modelo específico para essa escala. Portanto, basta que sejam observadas as seguintes regras gerais. Primeiro, respeito aos intervalos intra-jornada e inter-jornada. Segundo, recomenda-se ainda que essa escala seja disponibilizada com a devida antecedência ao empregado, para que este possa se programar e organizar sua vida pessoal e tempo de lazer. Neste ponto, também não há disposição legal indicando um período mínimo, bastando que seja utilizada a razoabilidade. E terceiro, respeito aos períodos máximos impostos na lei, a depender do ramo de atividade da empresa e sexo do empregado, o qual será analisado agora. Certo, já entendemos as regras gerais da escala de revezamento. Mas existem também situações específicas do descanso semanal remunerado. Eu vou mostrar para vocês em quais casos que o DSR coincidido com o domingo deve ser respeitado. O primeiro caso é no comércio. Nas atividades do comércio em geral, fica autorizado o trabalho aos domingos, observada a legislação municipal. No que diz respeito às folgas e à sua periodicidade, aguardo um pouquinho que já explico para vocês. Em relação ao feriado, também é permitido o trabalho neste dia, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e, mais uma vez, observada a legislação municipal. Essa regra está lá no artigo 6º A da Lei 10.101 de 2000. E é nesse momento que existe um detalhe bem importante. Prestem bem atenção. Apesar da previsão da Lei 10.101 de 2000, existe uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que autoriza diversas atividades. E, de modo permanente, o trabalho aos domingos e também nos feriados, independentemente de autorização em convenção coletiva de trabalho. Inclusive, recentemente, essa lista foi atualizada através da portaria 3665 do Ministério do Trabalho e Emprego e o impacto foi substancial para o setor do comércio. Essa portaria tinha revogado várias atividades do comércio que tinham autorização permanente para trabalhar nos feriados. Mas essa medida foi muito criticada, tanto pelo empresariado quanto pelo meio político. Aliás, o Plenário da Câmara dos Deputados chegou a aprovar em regime de urgência um projeto de decreto legislativo para suspender a portaria 3665. A pressão foi grande e, com isso, o governo decidiu prorrogar a vigência da portaria 3665 para 1º de março de 2024. Ou seja, com essa vigência prorrogada, retorna os efeitos da portaria anterior à 671 de 2021 que permite o trabalho em feriados para as atividades do comércio em geral de forma permanente. A Iconet está monitorando essa questão. Inclusive, publicamos recentemente um podcast exclusivo para tratar sobre as mudanças propostas pelo Ministério do Trabalho, a repercussão e a suspensão das alterações. Link na descrição. Confira lá depois. Continuando a nossa lista sobre as situações específicas do DSR. O segundo caso específico é o descanso semanal remunerado da mulher. A mulher merece uma atenção especial, né, gente? Ela tem, sim, um tratamento diferenciado. Ela tem o direito que o seu DSR seja concedido no domingo a cada 15 dias, pelo menos. Logo, a mulher empregada trabalhará um domingo sim e outro não para cumprir a folga de forma quinzenal. Temos até um vídeo aqui no canal abordando somente essa questão das folgas aos domingos para as mulheres. É esse aqui, ó. Assistam depois. É um importante complemento, pois explicamos a decisão recente do STF. O homem também tem direito às regras específicas. Para as empresas autorizadas a funcionar aos domingos, deve ser organizado pelo empregador uma escala de revezamento, garantindo ao empregado uma folga no domingo pelo menos em um período máximo de sete semanas de trabalho. Já para os empregados homens que prestam serviços no setor de comércio, o DSR deve coincidir pelo menos uma vez no período máximo de três semanas com o domingo, observado ainda as demais regras do documento coletivo. Certo! Você deve estar se perguntando como identificar se a atividade pode ou não abrir nos dias destinados ao repouso do trabalhador? A empresa precisa comprovar alguma coisa perante o Ministério do Trabalho? Bem, o legislador condicionou a comprovação de exigências técnicas. Exigências técnicas são aquelas situações em que, por razão do interesse público ou das condições especiais, as atividades da empresa ou ao local onde atuam tornam indispensável a continuidade do trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego considerar em caráter permanente autorização para o labor em domingos e feriados para as atividades listadas no anexo 4 da Portaria 671 de 2021. Já para as atividades empresariais que não estão listadas no anexo 4 da Portaria, será necessário solicitar uma autorização transitória para a realização de trabalhos aos domingos e feriados. As atividades que não possuírem autorização permanente para o trabalho nos domingos e feriados podem realizar o requerimento diretamente ao chefe da unidade descentralizada da inspeção do trabalho. Outra pergunta bem comum. É possível aplicar folgas compensatórias? Não só pode, como deve. Caso seja necessário o trabalho em domingo ou feriado, caberá ao empregador conceder uma folga compensatória ao empregado. Essa folga deve ser concedida na mesma semana que o empregado prestou o serviço no domingo ou no feriado, sob pena do pagamento do dia em dobro. Lembrando que a semana trabalhista é compreendida de segunda a domingo. Assim, caso não concedida folga compensatória na mesma semana, deverá ser pago o dia de forma dobrada sem prejuízo da remuneração relativa ao descanso semanal remunerado. Bom, pessoal, acho que consegui passar para vocês muita informação relevante sobre o trabalho aos domingos e feriados. Comentem se ficaram com alguma dúvida e o que vocês mais gostariam de saber. Registre a sua opinião e sugestões para novos vídeos. E não esqueçam de verificar todas as informações que deixamos na descrição, ok? Voltamos a qualquer momento com mais conteúdo para vocês. E não se esqueçam que o nosso canal é fonte segura de informações. Até mais!